Olá, meu povo! Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Claro, antes de mais nada, se inscreva aí no nosso canal, curta, comente, compartilhe. É muito importante a sua participação aqui. Olha, não se esqueça de dar o seu joinha, que é muito importante, porque aí o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para outras pessoas também. Beleza? Olha, nesse vídeo, a gente vai conhecer a segunda regra de transição. E essa regra de transição serve para aquelas pessoas que têm idade menor com tempo de contribuição maior. Então, vamos lá. Fundamentação legal, gente. Artigo 16, parágrafos 1º e 3º. Tá aí, ó. Deixei aí para vocês consultarem depois. Mas vamos lá. Quais são os requisitos aqui, gente? Até 31 de 12 de 2019, você teria que ter 30 anos de contribuição com 56 anos de idade mulher. 30 com 56 mulher. E homem, 35 com 61. 35 com 61. Então, esquece o tempo de contribuição, porque você já atingiu o tempo de contribuição, certo? Se só para você se aposentar agora com essa contribuição, você vai ter que atingir o requisito de idade. O que vai acontecer? Se você não atingiu isso até 31 de dezembro, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, acrescenta-se 6 meses na sua idade por ano faltante. Entendeu? O tempo de contribuição não falta mais. O que falta aqui é a idade. Então, para cada ano faltante, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, acrescenta-se 6 meses e ali você se aposenta. Consegui te esclarecer? Se eu conseguir, dá um joinha aí. Por favor. Agora, vamos lá, gente. A variação aqui para os professores. Pensa o seguinte. Professores, se atingir até 31 do 12, 25 anos com 51 anos de idade. 30 anos com 56 anos de idade. 25 com 51 mulher. 30 anos com 56 homem. A partir do dia 1º de janeiro de 2020, acrescenta-se 6 meses. Entenderam? Até chegar... Aí é interessante, gente. Acrescenta-se 6 meses. Mas espera aí, Giovanni. E se eu for acrescentando 6 meses, eu mulher, e chegar a 62 anos de idade? Você se aposenta por idade. Entendeu? Ah, e se chegar a 65 anos homem? Se aposenta por idade. Mas acrescenta-se 6 meses. E aqui na regra de transição é a mesma coisa. Vai se acrescentar 6 meses por cada ano faltante. Não se mexe em contribuição, porque a contribuição você já atingiu. Nessa regra de transição, você tem que ter 25 anos de contribuição mulher e 30 anos homem. Lá, na aposentadoria trabalhador urbano, 30 anos de contribuição mulher e 35 anos homem. O limite aqui da idade, gente, é aposentadoria por idade. Para trabalhador urbano, como é que é? 62 anos de idade, 65 anos, 62 anos mulher e 65 anos homem. E para o professor, gente, qual é a idade aqui? 57 mulher e 60 anos homem. A gente já viu lá na regra permanente, não vimos? Então, ele te leva para a regra permanente como limite de idade. Mas, nada impede de você também continuar contribuindo para aumentar, porque o cálculo, ele prejudicou demais. A gente já viu demais cálculo aqui. Não precisa, viu? Finalizamos segunda regra de transição. Já vimos duas regras de transição e duas variantes para professores. Ou seja, no total, quatro regrinhas, fora uma regra permanente com mais duas variações. Ou seja, olha quantas regras a gente já viu. Na verdade, sete, né? Cinco, não, sete. Então, terceira regra de transição aí no próximo vídeo. Espero ter conseguido te esclarecer. Estou aqui à disposição, viu? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Tchau!